Não se iluda, as unhas enormes que muitas artistas ostentam por aí não são naturais. Luísa Sonza gosta delas bem pontudas, já a Cleo Pires usa no formato arredondado. Essas unhas são feitas em gel, num processo que demora de duas a três horas no salão. A Samira colocou há quatro meses, mas ela não gosta delas muito longas. Eu acho mais prático no meu dia a dia, como eu não tenho muito tempo de ficar indo no salão toda semana, eu posso aderir às manutenções uma vez ao mês. O gel por cima da unha natural garante a durabilidade e o brilho do esmalte. A unha fica bonita por cerca de 20 dias, ela não quebra e nem estraga a cor. O que é muito importante nesse processo é a higiene, para evitar micose na unha. O fungo cresce onde tem umidade e isso acontece por falha da manicure ou por descuido da cliente. Por parte da manicure, o gel precisa ser bem colocado, para evitar bolhas ou fissuras. Para evitar o fungo, a gente tem que ter muito cuidado na hora de colar a tips, tem que ter muita atenção, usar os preparadores corretamente, tem o ácido, o prime ácido, depois tem o prime antifungo, depois vem o gel base, o adesivador. Então, o principal é a limpeza da unha antes de aplicar o gel. Já a cliente precisa seguir o prazo de manutenção, pelo menos uma vez ao mês. Eu sempre procuro vir, na profissional, uma vez ao mês ou de 20 dias, porque é importante a gente manter a higiene das mãos, é escovar, tem uma escovinha que a gente pode utilizar. Essa dermatologista diz que não é contra a unha em gel. Quem usa deve ficar atenta aos sintomas de alergia que podem aparecer. A gente tem que saber que tudo tem uma consequência e precisa de cuidados, mas é um acessório, digamos assim, que embeleza bastante, né? Ela alerta também que o processo de lixar agride a unha natural. E ao remover o gel, a pessoa vai se deparar com uma unha mais fina. É uma ilusão a gente achar que quando vai remover a unha de gel, a unha vai ficar intacta. Infelizmente, não. Lógico que existem técnicas que eles colocam algumas soluções em imersão, vai dar uma polida com mais cuidado para agredir menos. Mas de todo jeito, retiram alguma película superficial da unha. Ao retirar, a unha vai ficar mais fina, vai ficar mais frágil. Às vezes ela parece até um papelzinho de tão mole. Tomando os cuidados necessários, dá para usar para o resto da vida. E ter unhas bonitas para sempre. Eu uso desde 2017. Nunca tirei, nunca descansei. E sempre faço minhas manutenções em dia. Às vezes antes dos 30 dias, mas não deixo de cuidar de jeito nenhum. O importante é a gente cuidar, né? Se cuidar, não tem problema nenhum. Então, vamos lá.